Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e você que tem uma Sundal Hunter está precisando urgente de um tanque de combustível e não importa dele ser novo, usado, com detalhe ou alguma coisa inferior o que você quer e precisa é de um tanque para sua moto Sundal Hunter com bom preço então está aqui um tanque que vai estar te ajudando muito, vá? etiqueta da Sundal, produto aqui já foi inspecionado pelo Guarani Auto Peças tanque de combustível Sundal Hunter 90 cilindradas código 03 então ele tem detalhes, qual que é o lado técnico? amassados, arranhões e pink na pintura além de ser usado para Sundal Hunter, muita gente está usando para customização então o tanque foi até marcado para isso valor R$ 79,00, pechincha, por um tanque de combustível desse tem pequenas avarias, como esse aqui, uma amassadinha aqui arranhadinha aqui, arranhadinha aqui são coisas boas aqui, outra amassadinha aqui tanque todo lacradinho olha a lataria passar até mais devagar para que vocês possam conferir está vendo? um picadinho no adesivo e um descascado na pintura aqui próximo da quina do tanque somente isso, e o tanque aí saindo para você por apenas R$ 79,00 você pode fazer a retirada aqui na loja que fica na avenida Vilarinho 1151, bairro Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais pode também estar comprando pelo site Mercado Livre vai estar esse tanque e muitos outros lá lembrando, tanque novo, porém com detalhes os detalhes são devido a nossa loja ter passado aqui por período de alagamento então alguns produtos ficaram com lesões outros com detalhes, mas devido a isso a gente deu super descontos como esse ficou interessados? entre em contato já através do nosso WhatsApp prefixo 31 fone 9 9627 6566 se tiver Instagram siga a gente Guarani Autopeças Oficial se tiver Facebook participe do grupo Sundal Hunter também do grupo Guarani Autopeças e aproveite e se inscreva no canal de Diego Merum deixe seu like no vídeo assine os sininhos aí para receber todas as notificações a respeito do Guarani Autopeças progressões do guia e aí e aí e aí e aí Obrigado.